E aí clã Xadon aqui, hoje a gente está voltando com a Eterna Noctis, estamos fazendo gameplay desse Metroidvania sensacional, hoje a gente pretende fazer a parte de baixo da caverna de cristal e enfrentar um roubo bastante complicado, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente enfrentou a Fênix, encontramos, vamos explorar um pouquinho a caverna de cristal, exploramos essa parte aqui, os túneis profundos e encontramos o elevador. A área que vai estar descrita provavelmente aí na nossa thumb e no nosso título, essa é uma área cristal de energia, deixa eu ver, essa é uma área ligeiramente complicada, deve estar um pouco mais complicada do que normal porque a gente só fez ela no modo Eterna. A primeira coisa a ser feita é encontrar o mapa, é cheio de explosivos, cheio de tudo, de quanta coisa. Vamos encontrar o mapa primeiro que é melhor que tudo. Tinha uma berça de luz. Um dos amigos aí nos comentários mencionou que é possível fazer essa área sem pulo duplo, mas é, fica difícil. Vou pegar aqui o mapa já com este menininho. Uma quenta! Fica mais fácil a vida. Berço da luz. Primeira parte. Se eu não me engano, tudo esta área aqui, você tem que ficar encontrando estes computadores, tá vendo? Ele fala aí da origem das máquinas Só tem que ficar ativando Ficar ativando os computadores A gente já está Bastante parte do HP cheio Isso aqui é um computador que está desligado Parece Eu vou sofrer com esses Esses negocinhos Vai ser complicado Vai ser bastante complicado Você tem dois tipos de robôs Nossa quase Um deles Apenas Que tristeza Um deles apenas explode Vou precisar dessa engrenagem Quando chegar no núcleo de cristal Tudo aqui feito Agora voltar E a parte triste Tive uma ideia Será que vai funcionar? Não Não funcionou A ideia Foi A ideia era evitar o Deu tudo certo Que maravilha A gente faz isso aqui Para resetar nosso HP Para resetar nosso HP É muito dano Não sei se vai dar não Não sei se vai dar não Tudo bem Tudo bem Vamos com cuidado Vai ser mais pausadamente Vamos lá Tem que ter cuidado Com os explosivos Os explosivos no chão São São terríveis E esse menininho Aqui do bracinho Também Não é bom não Maravilha Gravação e São atualizar A origem das máquinas Vamos invocar Esse aqui Tentar enfrentá-los De forma individual Não fica muito complicado Chapou hein Estamos indo bem Cenário é bonito A música é agradável Nada legal Ó Ó Ó Ó Que maravilha Esse fragmento De A gente só vai pegar Mais pra frente Ah não Dava pra pegar Vamos Vamos Usar uma poção Nós temos mais um Robôzinho De É Meio cruel Viu Vou salvar Aqui ó Se eu não me engano Isso aqui A gente Tem só uma engrenagem Eu acho Preciso encontrar Peças Só tem mais Uh Deu certo Que bom Vamos aumentar O mapa Talvez Nessa entrada Tenha mais uma peça Talvez 100% de chance Que tenha mais uma peça Nossa É o computador G É Deu certo Mãe Vamos Ah É Que bom Mãe 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 Que tragédia! O negócio já deu muito ruim A gente tem que Calcular Ok Esse computador está morto Tem uma certa distância Puxando aí HP, olha mais uma engrenagem Que é isso que importa Pelo que eu entendi Nossa, que triste! Quase Complicadíssimo, nossa Eu faleci cedo demais Como é que faz isso aqui? Como é que faz isso aqui gente? Vamos com calma Perfeito, estamos em casa já Vamos dar uma olhada no mapa Aparentemente aqui não tem mais nada além do segredo ali Acho que aqui a gente tem que subir mais Não Não Uh Uh Que maravilha, hein? Será que o foguete vai chegar aqui? Baita queda Vamos subir de novo, né? Não tem muito o que fazer se não Subir novamente Ué Ué Não Não carregou o nosso negócio Agora foi Mais um computador H Máquinas estúpidas Máquinas estúpidas Não sou estúpido Ficar apertando F Tá bem E a gente vai fazer o seguinte Vamos sacrificar rapidamente Só para ter o negócio completo Podia dar, né? Mas não dá A gente vai ter que contornar tudo Um Um Cruel, hein? É por baixo Isso Não tem onde, não tem onde pousar Uh, deu certo Sabe o que aconteceria, né? Vocês sabem o que aconteceria? Se por acaso A gente falhasse ali? Voltar lá para o começo Aqui é a engrenagem, ó Última engrenagem E eu acho que é isso Falar com os computadores em um outro momento Quase que deu ruim Quase que deu ruim Onde a gente tá? Onde a gente tá? Lá com essa máquina não custa nada Gravação C A gente tem que ir ali no elevador Que maravilha, hein? Vamos salvar aqui, ó E aí A gente falou com essa máquina Falou melhor Maravilhoso Vamos salvar aqui, ó. Aí, missão concluída, agora tem a parte de baixo e acho que a gente já pode ir no chefe. Aqui é difícil, é difícil, não é fácil não. Tá vendo que já tem a... quando tem isso aqui, significa... Uns tesouros... E pra cá, vamos explorando um pouquinho, antes de ir pro chefe. Ó, aqui ó, só mais pra frente, só mais pra frente. A gente precisa do teleporte, coisas que a gente ainda não tem. Passagem do sistema ferroviário. Aqui é uma área que a gente vai usar pra transportar. Tipo, a primeira estação que a gente encontra, conforme a gente vai encontrando mais estações, ele permite... que você dê um fast travel aí sem utilizar o... cadeira. Pronto. Agora o portal pro chefe está aqui. Vou pegar um negocinho ali, mas não vou pegar não. Muito bem, a gente está aí no... o robozinho. Ele é um chefe... meio enjoado, tem uma variedade de ataques boas. Mas, dá pra desviar da maioria. Tirado esse. Esse não dá. Às vezes não dá. Teve um indesviável, vamos ver assim. Tem esse do cristal. Tem agora esse do arranque. Ele deixa uns robozinhos no meio, não precisa tentar matar os robozinhos. Ele mesmo quebra os robozinhos pra você. E aí você consegue... Juntar... É tempo suficiente pra... Meu Deus! Você consegue juntar... Vida? Outra coisa que eu não sabia... É que você consegue... Subir nos braços dele. Subir nos braços dele. Carregou. Dá dúvida. Você já chega... Batendo nele como se... Como se ele fosse usar o cristal. Parabéns. Isso aqui complica um pouquinho, né? É uma coisa a mais pra desviar. Mas não é nada... Impossível. Olhando o braço dele. Não tem problema. A gente tomou um dano só dele. Não tem problema. A gente tomou um dano só dele. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Estamos indo bem. Olha. Olha. Vaiô. Fragmento do santuário obtido. Flechas de luz cristalizadas, como eu senti falta delas. Agora com isso aqui, que maravilha, você consegue se teleportar. O que é isso aqui? Está vendo? Isso que é mobilidade. Aí, olha que legal. Opa! A gente pode vir aqui, olha. E pegar um treco deste. Ó! Bom né pessoal, hoje o vídeo foi mais curto, a área não é muito grande, mas é fundamental para obter esse teleporte, essa flecha que te teleporta e também ter acesso a primeira estação a alguma coisa errada. Não, está funcionando, está funcionando. A flecha que teleporta e acesso a primeira estação para você de estação em estação. Eu acredito, eu acredito que esta parte da direita está concluída. Não há mais nada importante a ser feito. mas essas partes, como você tem o teleporte, já podem ser revisitadas e vai ser muito mais legal. Você consegue encontrar muitos mais segredos, não é mesmo? E aí acredito que no próximo vídeo a gente já vai indo para a parte da esquerda do mapa. Foram sete vídeos até chegar aqui. Não é... Não! O que foi que eu fiz? Bom, a gente já consegue chegar agora na parte esquerda do mapa, que é muito difícil. É bem mais difícil do que a gente já passou. Por enquanto isso aqui era só um tutorial. Agora que é de verdade, né? Então talvez seja prudente dar uma farmada, ficar um pouco mais forte antes de avançar, porque os chefes são tão complicados que eu prefiro ficar fortão e sair spamando o dano neles do que ousar desviar dos ataques, que é muito ataque, é muita coisa na tela. Bom, a gente já veio aqui. Olha que maravilha! Aproveitar que a gente está aqui antes de encerrar o vídeo, mostrar esse trem aqui, ó. Tá vendo? Todos os fragmentos de cristal que a gente coleta, eles ficam no nosso bolso. Aí a gente vem aqui, vai ter um vitral. E a gente descarrega nesse vitral os fragmentos. E ele deu um ponto de habilidade presente pra gente. Conforme você vai preenchendo, ele vai te dando mais e mais prêmios. A gente já vai usar o ponto de habilidade na árvore da direita. Aqui é o corte crítico. Acertos críticos de arma causam danos adicionais de trevas. A gente vai subir isso aqui e até aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por hoje com o cara sentado aí no troninho. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Dona o dia nossos vídeos. A gente joga jogos de metroid e manegumerações. Esse é os três. Muito pedido, hein? Foi muito pedido. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade!